Música Formar profissionais e transformar o cenário da região. Assim nasce em 1944 a Escola de Enfermagem Magalhães Barata, peça fundamental na consolidação da Universidade do Estado do Pará. O primeiro curso de enfermagem do norte do Brasil também está presente em Santarém e Tucuruí. Em 66 anos de história, a Escola de Enfermagem sai na frente de novo, com aprovação de seu programa de pós-graduação, o primeiro do norte. Assim, a UEPA se consolida como polo de produção do conhecimento no Pará e no Brasil. A Escola de Enfermagem tem contribuído muito para a formação dos nossos enfermeiros na região. Porque nós não formamos só na região norte, nós acabamos atendendo o país inteiro. Por quê? Porque a nossa região é diferenciada. Nós temos doenças tropicais que são muito específicas da nossa região e que o resto do país não conhece. Mais que o início de uma história. São 66 anos fortalecendo o papel social do enfermeiro de promover a saúde e a cidadania da população paraense. Música UEPA. Ações que repercutem no dia a dia.